Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês que chegaram nesse canal agora, se vocês não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com os amigos. O nome dela é Bracenha Sanderiana, ela é conhecida também como bambuzinho da sorte. A planta aqui é pra mostrar pra vocês como eu faço mais mudas dela. Eu falei em vasos também, ó, daí ela fica assim. Cria muitas raízes, não sei se vocês estão conseguindo ver, ela cria bastante raízes. E hoje a gente vai fazer mudas delas, que eu quero mais muda para a minha casa, pra me colocar mais em outro vaso. Eu vou tirar essa muda daqui, vou mostrar pra vocês. Ó, eu tiro uma por uma pra ela sair. Olha como que ela dá um monte de raízes, não sei se vocês estão conseguindo ver. Ela dá bastante raízes e ela dá bem grandona. Ela tá com umas folhinhas secas também, que vai ser retirada essas folhas. Tirar tudo aqui, pessoal, e já volto com vocês. Então, pessoal, voltando aqui no vídeo, é assim que ficou, ó, cada mudinha dessa aqui. Ela fica assim, ó. Coloquei até um vidro preto pra mostrar pra vocês como ela fica, a raiz. Voltando, ó, tá bem comprida. É essa a raiz. E vamos virar duas mudas. Depois que eu vou fazer duas mudas dessa, as duas vão criar raízes. E daí vocês vão ver como é fácil de fazer duas mudas. E eu não preciso ficar comprando. Pessoal, se vocês... Se vocês que entraram nesse vídeo for criança, eu peço que vocês pecem ajuda pra mamãe, pro papai ou pra algum adulto. Porque essa faca é muito afiada. Entendeu? Se vocês for fazer isso. Então, pessoal, eu estou aqui com essa muda aqui, ó. E a gente vai retirar essas raízes aqui, ó. Eu faço assim. Eu retiro as raízes. Porque elas vão brotar de novo, pessoal. Esse bambuzinho aqui, ele brota facinho. E aí, o que eu vou fazer? Eu corto assim. Vocês estão vendo? Assim. Bem assim. E daí a gente vai fazer isso aqui, ó. Cortando, pessoal. Vocês estão conseguindo focar? Assim que a gente vai fazer o corte. Eu meço... Tipo um palmo, assim, ó. Um palmo do que eu vou cortar. Entendeu? Então, eu vou cortar aqui. Um corte assim, ó. Pessoal. Também. Daí, ele vai ficar assim, ó. Embaixo, um corte assim. E em cima, um corte assim. E essas folhas aqui, pessoal. Eu deixo, tá bom? Mesmo que esteja assim, ó. Eu deixo. E vou fazer com todas elas. E já mostro pra vocês, tá bom? A foto de raiz que eu tirei do bambuzinho da sorte. Tirei tudo isso. Essa aqui... Essa aqui, pessoal, são a parte de baixo da planta do bambuzinho da sorte. Eu tirei as raízes, né? E deixei duas folhinhas e fiz esse corte. Tanto em cima, tanto embaixo, em alguns. Esse eu não quis fazer. Eu deixei assim daí, pessoal. Sabe? E todas elas têm ou uma folhinha ou duas folhinhas. Então, essas daqui, ó. Vão por um vazinho de água separado. Porque aqui, elas vão criar raízes. E vão sair brotos. Não água da torneira. Eu utilizo água de rio, cachoeira, aqui em casa. Pra essas plantas. Mais essas mudas aqui, né? Que são a parte de cima do bambuzinho. Como essa aqui vai ficar de decoração na minha mesa, eu retiro as folhas secas. Depois, pessoal, de eu retirar as folhas secas. Que vocês estão vendo aqui, estão sem as folhas secas. Eu vou colocar esse bambuzinho na água. E vou mostrar como fica pra vocês. Então, pessoal, é isso o vídeo. Ficou assim o vaso. Ainda essa decoração pra colocar no centro da mesa. E daí, esse aqui é um copo que eu coloquei água. Mais ou menos aqui, né? Nesse copo. Esse copo volta a mão dele pra minha mão. E mais ou menos aqui vem de água. Esses daqui são os bambuzinhos que eu fiz a mesma coisa com esses daqui. E eles estão saindo brotinhos, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó, eles estão saindo brotinhos. Ó. Estão saindo brotinhos. E esse que sobraram, né? Pra fazer mais mudas. Eu vou colocar junto com esses. Logo, eu vou ter mais mudas. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu like. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti